Bem-vindos ao Mais Artisticamente Divertido, canal do YouTube. Hoje é dia de obras incompreendidas e a gente vai falar da tela Naufrágio do Cio, de Benedito Caliço, feita em 1907 e que é conservada no Museu de Artes Sacra de São Paulo. Visitem o Museu de Artes Sacra de São Paulo, pessoal. É um museu muito, muito legal, que é, tipo, super vazio e mais gente precisa visitar. Sério, o ingresso é só R$ 6,00 e tem até um dia gratuito. Então, esse quadro, chamado Naufrágio do Cio, ele representa um evento real, um naufrágio que realmente aconteceu. Igual, por exemplo, aquela pintura famosa ali do Louvre, né? A Balsa da Medusa. Eu já também falei dele aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser ver. Mas então, como a Balsa da Medusa, do Jericho, o Naufrágio do Cio fala de um naufrágio que realmente aconteceu. Esse naufrágio aconteceu em 1906 e o nome do navio era justamente Círio, né? O nome deste navio. Por isso, então, que a pintura é chamada de Naufrágio do Círio. Essa pintura, inclusive, é uma das maiores do artista e é uma pintura aí bem grande. O que a gente pode ver, então, é uma cena aqui que mostra ali um momento caótico que o navio tá naufragando, já tem um pouco de água entrando ali no navio, tem umas pessoas desesperadas, tem alguns religiosos que representam também pessoas reais, como a gente vai ver. Porque o que acontece, então, é que esse navio saiu da Itália, de Gênova, em direção a Santos, né? Em 1906, mas ele não vai chegar a Santos, porque ele naufraga somente dois dias depois da partida. Tinham 1.700 passageiros a bordo do navio e mais ou menos 500 pessoas morreram por causa do naufrágio. Infelizmente não morreu todo mundo, mas mesmo assim morreu gente pra caramba. Dentre as pessoas que morreram está o bispo de São Paulo, o Dom José Camargo Barro e mais oito missionários vindos de Roma. E esse naufrágio chocou muito a comunidade italiana de São Paulo, que correspondia a uma grande parte da população na época, quase 40% aí da população da cidade de São Paulo e quase metade dos passageiros que estavam aí nesse navio eram imigrantes italianos. Então, justamente por isso, chocou muito a comunidade italiana, não outra comunidade, mas sim a italiana. E foi pelo caso desses passageiros religiosos que a pintura foi feita. E a Cunha Metropolitana de São Paulo, ou seja, a igreja, encomendou esse quadro ao artista pra lembrar aí desse acontecimento aí trágico que matou um monte de pessoas, inclusive alguns religiosos. Então, a gente vê aí nessa tela, né, em posições de destaque, inclusive, justamente a figura do bispo e alguns outros religiosos. Por exemplo, parecem aí estar centrados, tentando rezar, acalmar as pessoas, né, sei lá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês quiserem ver essa obra pessoalmente, deem um passeio aí no Museu de Ate Sacre, que é um museu lindo, lindo, lindo. E é um dos meus preferidos do Brasil inteiro, um dos preferidos da vida do mundo inteiro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijinhos e até a próxima!